Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de Liverpool e Arsenal. O Liverpool que quer um meio campista mais físico, né? Entre essa situação do Gabriel e Veiga. Também vamos falar do Arsenal aí trocando. Partei pro Lávia. Cara, eu tô na fase boa. Mas essa troca aí eu tô achando um pouco esquisita. Um pouco esquisita. Mas vamos começar com o Liverpool. Não se esqueçam, like, se inscreve no canal. Dá aquela força. Quem quiser fortalecer já sabe, se torna membro. Tem a opção aí pelo YouTube. E também tem a opção via Pix aí na descrição. Outra coisa. O Liverpool tá atrás do meio campista físico, né? Eu tenho aqui, eu já dei spoiler já desse vídeo. Mas é jogadores que eu contrataria três. Vai sair o quatro amanhã, segunda-feira. Da série, né? Que é exclusiva para membros. No vídeo três, eu falo do Tyler Adams. Do Tyler Adams. Eu acho que cairia como esse Liverpool aí. Como uma louva. Então, quer conhecer mais o Adams? Seja membro. Te dá acesso ao vídeo exclusivo. Tem a opção aí pelo YouTube. Seja membro. E também tem a opção via Pix. O videozinho aí na descrição explicando. Belezinha? Vamos lá, cara. Ó, o Liverpool se mantém muito bem informado do Gabriel e Veiga. Da situação do Gabriel e Veiga. Mas não tem proposta no momento. No momento. O foco, ó. Tá mais no meio campo, mais físico. Churran e Coné na lista. Chelsea também tá informado da situação do Gabriel e Veiga. E das condições pra pagar a multa. É o que eu suspeitava. Depois do McAllister, eles vão pro meio campista mais físico. Enfim. Kefrey Churran e Manu Coné. Dois meio campistas físicos. Não tem muito o que falar. Agora, eu acho o Manu Coné mais unidimensional pra primeiro volante. O Kefrey Churran pode jogar de primeiro volante. Eu acho que até o Kefrey Churran tem mais o perfil Fabinho, né? E o Kefrey Churran também pode jogar avançado. O Kefrey Churran, cara, ele pode ser um reserva do Fabinho. Ele pode ser um reserva do Henderson. O Kefrey Churran, ele é mais... Pela evolução dele, novamente. Eu achei a temporada dele que ele evoluiu bastante nesse último ano, o Kefrey Churran. Ele pode ser um meio campo mais... Como a gente chama? All-around. Ele pode ser mais todo campista. Primeiro, segundo volante, mais versátil. Um, quatro, dois, três, um. Carregando essa bola. Só que o Manu Coné, eu já acho ele mais primeiro volante. Mais primeiro volante. Muito mais unidimensional. Pode crescer um segundo volante? Sempre pode. Aquela coisa. Mas eu me prendo muito, gente. Pelo que eu vejo do jogador. Né? Então... É por isso que é complicado você falar assim. Mas, tipo assim, hoje... Kefrey Churran seria melhor. Agora, se o Liverpool quer um cara mesmo... Primeiro volante. Energia. Pegada. Primeiro volante aqui, ó. Eu vou botar ele aqui de número seis. E vai ficar de número seis. Aí o Manu Coné. Agora, se quer um cara mais de seis. Que joga bem de oito. É o Kefrey Churran. Tá mais evoluído. Mais pronto. Não à toa que ele é o mais caro. Até tô sabendo, cara, que o Churran... Ele tá lá... Ele é jogador agora da Rafaela Pimenta, né? Pra quem não sabe, é o... A pessoa que herdou o império do Mino Raiola, né? Deixa eu ver. Sem a gente. Porque parece que... Tem uma foto da Rafaela Pimenta... Dos ex-escritórios do Nice, né? Então, cara... É... É, cara... Geralmente, o Liverpool... Não sei se o Liverpool tem uma relação muito boa com ela. Mas é... Com o Mino Raiola, eu sei que o negócio era meio complicado. Mas vamos ver. Vamos ver. Novamente, uma questão muito de perfil. Perfil. O Kefrey Churran é mais caro. O Coné já é mais barato, entendeu? Já é mais barato. Já dando... Já dando a fita pra vocês. Belezinha? Vamos falar de Arsenal. Cara, eu achei essa troca. Vou explicar. Tá no mudo. Vamos aqui ver o que o Fabrício Romano fala. Olha que o Arsenal tá muito ocupado no acordo do Rice. É a prioridade do momento. É Rice e Havertz, né? Eu acho que eles estão confiantes. O Chaka tá... Só falta... Só falta se o Arce não falar assim, ó. Pode ir. Tá tudo fechado já. O Chaka, no caso. Partei. O Partei pode tá saindo nesse verão. Isso é realmente muito concreto do Partei sair. Não tem nada avançado. Como é o do caso do Chaka, né? Realmente, o Partei pode sair. O Lavia é um dos jogadores que eles têm na lista. É o Arsenal. Aqui! Aqui, tipo assim, ó. O Arsenal considera o Lavia o talento top. Guarda isso. O Arsenal considera o Lavia o talento top. É que ele tá falando da cláusula de recompra que o City tem. Só vale em 2024. E o Chelsea também gosta muito dele. O Arsenal e o Chelsea estão interessados. E o United também. Meus amigos. Cara, o problema. Ó. Por favor. Me entendam. BC, você acha o Lavia ruim? Não? Que isso? Fiz uma ótima temporada. Mas vamos lembrar. O Southampton caiu. E quem ficava à frente da zaga. Era o Lavia. Gente. Obviamente, o pessoal gosta muito do hype. Talento, jovem, contratamos, o potencial. Tudo isso eu entendo. Mas ele oscilou nessa Premier League. Eu vi jogos muito ruins do Lavia. Como eu vi jogos que você fica... Porra, esse maluco daqui uns anos... Literalmente, você vê jogos... Esse maluco daqui uns anos... Aí você vê outros jogos que você fica... Caralho, me penou. Aí então, quando você junta as duas coisas... O que é que você entende? Não tá pronto pro nível Big Six. Consistência. Você tem que ser consistente. O Partey fez dois terços imorais. Imorais. Cara, por dois terços da Premier League... O Partey foi melhor que o Rodrik. E o Rodrik... Não precisa falar nada do Rodrik, né? Mas no último terço... Na reta final, ele foi tenebroso. Lesão. Lesão. Você sabe que o Partey sempre tem aquela lesão. Parte física, ele cai. Só que o Partey é o cara que você sabe... Que ele é de nível. Você sabe que é o cara que quando tá saudável... Vai render. O Lavia. ABC, você pode trazer o Dec... Aí, cara. Aí você já começa a entender. Aí, tipo assim... Eu tô achando um pouco confuso isso do Arsenal. Por quê? Belezinha. Contratei Havertz e Rice. Vendi o Partey. Aí, contratei o Lavia também. Três meio campistas. Aí, o Havertz... Beleza. Você pode também usar ele pra... Eu já não gosto. Já vi, sai notícia hoje aí. Que pode fazer o Havertz... Inverter com Jesus. Eu já fico assim... Ah, meu Deus do céu. Os caras tão usando o Havertz de nove. Ah, mas enfim. Aí, beleza. Aí, vamos... Traz o Rice pra primeiro volante. A gente sabe que ele rende. Havertz. É, Odegaard e Havertz. É um meio campo sólido. Não vai sobrecarregar um. Vamos lembrar, cara. O Rice joga muito. Mas ele tem um só cheque junto com ele, direto. E sempre o meio campista que tá ajudando. O Paquetá aqui. A gente sabe que o Paquetá, né? Fala pra toda obra. Então, cara... Não tô entendendo muito bem esse plano. Para. Partey, Rice e Odegaard. Porque, gente... Novamente. Se você tá se prendendo com o Declan Rice como apenas o primeiro volante... À frente da zaga, você tá sendo burro. Ele tem um teto de evolução enorme, o Declan Rice. Enorme. E o Arteta, eu acho que planeja usar ele muito. Tanto que é Declan Rice. Tanto que o City perguntou por ele. Porque talvez perca quem? Com o Dogan. O Arteta também vê que ele tem o potencial pra jogar mais à frente. Esse planejamento do meio campo do Aston, eu tô achando... Porque, cara... Beleza. Troquei o Partey no Lávia. O Lávia vai ser o primeiro volante. Cara... Aí esse moleque não tá tão pronto. E tá inconstante. Com o time... Cara, a gente... Não, cara. Não tem mais pano. O Aston é um time que a gente espera que entre pra brigar pelo título. Não é nem brigar pro G4. Novamente. Então o Lávia tá pronto pra reassumir a posição do Partey? Novamente. Eu já falei isso do canal do Lávia algumas vezes. Eu acho ele o talento, cara. Daqui a alguns anos ele vai tá muito pronto. Mas é 19 anos, eu acho o Lávia... 19 anos. Ou seja... Eu acho que 2, 3 anos ele vai... Ele vai tá pronto. Entendeu? Agora, no momento, ele é essa a resposta. Novamente. O Aston precisa de jogador pra chegar e jogar. Chegar e jogar. Eu não sei se o Lávia tá pronto. Essa é a minha dúvida. Ele tá pronto? Ele tem a constância que você precisa ter pra brigar pro título de Premier League? Essa é a minha pergunta. Que ele tem talento, que ele vai daqui 2, 3 anos ser um monstro? Eu acho disso, eu tenho poucas dúvidas. Ele vai ser bom. Mas agora, pro nível que o Aston tem que jogar, ele é a resposta? Então por isso que essa troca hoje, um pouco esquisita. Mas enfim, vamos ver. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou. E aí